Por que a América Móvel decidiu investir no negócio Internet das Coisas? Nós entendemos que o negócio de telecomunicações e de comunicações em geral sofre uma grande transformação aceleradamente e o mundo da Internet das Coisas vem com uma velocidade muito grande criando melhores condições de vida para a sociedade, criando mais ganhos, aumento de produtividade em todos os setores e é o futuro do nosso negócio de comunicação que antigamente era telecomunicações e agora passa por comunicação e no futuro vai ser conexão. Portanto, a gente tem que estar no ambiente que vai ser construído no futuro onde as pessoas terão muito mais qualidade de vida com as coisas transformando informações em conhecimento e solucionando problemas que antigamente a gente pensava que não teria solução. Vocês estão reunindo a Internet das Coisas, Big Data, Analytics, tudo numa mesma questão de negócio? É, a construção do ambiente de Internet das Coisas pressupõe que é tudo conectado e aí você tem que ter data center para trabalhar nisso, você tem que ter conectividade fixa e móvel e você tem que ter analytics, você tem que ter informação, porque colocar sensores nas coisas para que elas transmitam os dados não ajuda muito a resolver problemas. O problema é o dado que você faz com a informação que o sensor vai te passar, que é basicamente a base da Internet das Coisas. Quais são hoje os grandes entraves para a Internet das Coisas no Brasil, na sua opinião? Numa visão mais aprofundada, técnica, nós precisamos criar uma infraestrutura muito grande de Internet das Coisas para que as iniciativas de carro conectado, de smart cities, de smart factory, smart home, possam conversar entre elas. Porque o próprio conceito Internet das Coisas é tudo falando com tudo. Isso você precisa de uma infraestrutura muito grande. E essa infraestrutura não pode ser preparada somente pela telefonia móvel, pela conectividade móvel. Nós vamos usar várias redes de várias tecnologias diferentes para conectar tudo isso. Eu acho que o desenvolvimento do país, andando junto com o desenvolvimento tecnológico, vai nos propiciar esse ambiente próprio para desenvolver a Internet das Coisas. Internet das Coisas é o futuro para a operadora? Como dados hoje, desponta como grande alavancador da receita, já que voz caiu. Internet das Coisas é uma grande oportunidade para os operadores? Já é uma grande oportunidade. Porque hoje, se você olhar aqui, mais de 50% das pessoas já tem smartphone. E o smartphone não é um telefone. Ele é um computador que tem até voz nele, e as pessoas usam de vez em quando para falar. Mas o smartphone nada mais é do que uma coisa conectada 24 horas. Então, o futuro já está acontecendo, já é por este caminho. E nós acreditamos que não tem volta, e não tem outro ambiente para as empresas sobreviverem, que um ambiente de alta tecnologia e de conexão das coisas e das pessoas em busca de uma melhor qualidade de vida e um maior índice de produtividade de tudo no mundo. E aí